Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classe de Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Polis Partiline 1.6 8 válvulas flex, veículo do ano de 2008 Para-choques na cor Faróis de milha Rodas de liga Levero 15, perfil do pneu 19555 Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Detalhe que o frizz da abertura da porta é cromado Banco do motorista com ajuste de altura Desembaçador traseiro CD player com MP3 com entrada auxiliar e USB Aqui pra prendrive Ar quente, ar condicionado Porta copos Aqui a gente tem a cinzeiro Câmbio de 5 marchas 5 velocidades Mais a ré Veículo muito bem conservado mesmo Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem encosto de cabeça Veículo ideal pra quem busca um veículo completo pro dia a dia Pro trabalho, pra família Essa versão ainda conta com sensor de estacionamento Brake light Pessoal lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante que você está comprando veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo a locação Poli Polis Partline Só que na Classific Carros Nosso endereço é Rua Carina Florença Número 410 Número 410 Nosso lado é Classific Carros Nosso site é 019-3253-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse nosso site Que lá você encontra tudo isso E você não faz simulação de financiamento www.vocedecarro.com Essa é a Classific Carros Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja, vem!